Seguinte, pra essa mágica, pra mágica de hoje, eu vou fazer um teste e vou ver se você sabe mentir ou não Você... vamos ver se você sabe mentir ou não E é bom que eu aprendo, né, que pro dia a dia eu vou saber se você tá mentindo pra mim ou não Então, vamos lá, seguinte, antes de começar eu preciso escolher uma carta Eu vou deixar uma carta separada aqui, certo? Uma carta, não tira o olho dela, vou até deixar do seu lado Pra que você não tire a visão dela, pra que eu não consiga trocar, certo? E seguinte, o que eu vou fazer é bem simples, eu vou simplesmente soltar as cartas Vou colocar uma quantidade de cartas aleatórias aqui assim na mesa e você fala para quando você quiser, tá bom? Para Para? Pega a carta, decora, mostra pra câmera, mostra pra uma das duas, você não vai ter um número de visão de nenhuma Mas tenta mostrar pra uma das duas, certo? Decora, importante? Posso virar? Posso Deixa a carta virada pra baixo pra que eu não veja Agora que você escolheu uma carta, eu vou saber se você sabe mentir ou não Pode colocar essa carta aqui? Não importa, certo? Você escolheu uma carta Você escolheu a carta que você quis Eu quero que você me fale qualquer carta, a carta que vier na sua cabeça, que não seja a carta que você escolheu Então eu vou saber se você tá mentindo ou não, tá bom? Então, qual carta você escolheu? Como assim? Qual carta você escolheu? A carta que eu escolhi agora ou a carta que eu pensei? Você tinha que ter precisado, então você não quer que eu fale Qual carta você escolheu? Vamos ver se você sabe mentir ou não Qual carta? Eu tô bugada, pera A carta que eu pensei, no caso, foi três de espadas Três de espadas, viu? Claramente, ela mentiu porque ela ficou nervosa Então, normalmente, quando ela for me responder e ela fica meio Ai, meu Deus, eu não sei, eu não sei É porque ela tá mentindo, entendeu? Então, quando ela dá umas gaguejadas assim, eu sei que ela tá mentindo Você falou três Obviamente, não é o três Não é o três Mas Você falou três de quê? Espadas Três de espadas Pra você ter falado esse número, essa carta, você não deve ter pensado muito assim Talvez a carta que você escolheu era preta também Não sei Eu não pensei na cor Não pensou? Mas, viu? Quando você quer mentir, você nunca mente além do que você quer falar a verdade, entendeu? Você sempre fica meio termo Então, sua carta é preta Mas pode ser paus ou espadas? Não sei Três Três é um número ímpar, sua carta pode ser um número par Três é um número bem baixo Então, sua carta pode ser um número alto Eu acho que você escolheu uma carta preta, pode ser de paus 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 é trevinho, né? Sorte Paus Eu acho que foi um oito de paus Por que oito? Foi oito de paus? Por que oito? Por que? Não sei a intuição Foi? Oito de paus Viu? A pessoa nunca, nunca fala a verdade Ela sempre fica meio Ela começa a dar umas gaguejadas Ela meio que trava Caramba, foi o oito? Não tô achando o oito Mágica É mágica? Você fez outra mágica aqui Mas, sabe por que? Você escolheu o oito, certo? Oito foi a carta que você escolheu Oito de paus, certo? Mas, sabe por que eu sabia que você não tinha escolhido o três? Porque, lembra daquela carta que eu tinha deixado ali? Era exatamente o três de espadas a carta que você tinha falado Galera, pra realizar essa mágica é bem simples A única coisa que você vai precisar ter são duas cartas duplicadas Se eu conseguir enganá-los também, achando que não ia precisar Desculpa, mas vai precisar sim de duas cartas iguais E pra realizar esse efeito é bem simples No começo da mágica você fala que vai deixar uma carta separada na mesa, certo? Uma carta aleatória Eu simplesmente faço um corte Faço a marcação, certo? E passo até chegar na marcação e coloco a carta Fazendo isso, eu já forcei a carta da mesa que seja uma das cartas duplicadas Então eu deixo ela aqui o tempo todo E a outra carta duplicada vai estar aqui no topo do baralho Tendo essa formação já feita Você vai ter que forçar esse outro oito que está aqui no topo Você pode forçar da maneira que você quiser Perfeito? O jeito mais fácil é você forlhando o baralho Pedindo pra que ela fale para Onde ela falar para, você pega a marcação e entrega pra ela Certo? Você pode fazer isso daqui de várias maneiras Igual eu fiz no vídeo também Você pode soltar as cartas aqui assim na mesa E aonde ela fala para, digamos que ela fale para mais ou menos aqui Você entrega a carta pra ela que é exatamente a carta do Force Perfeito? Então é uma mágica bem simples e bem fácil Você vai forçar a carta da mesa E depois de já ter deixado a carta na mesa Você vai forçar a carta do topo que é exatamente a mesma carta Então você vai forçar a carta Ela vai decorar a carta Você vai virar de costas pra não ver Depois quando você virar Você vai começar a conversar com ela Você vai falar, bom, agora eu vou testar se você sabe mentir ou não Enquanto você está falando isso Você controla a carta dela para o topo do baralho Como eu fiz isso? Enquanto eu estava conversando com ela Eu folhei o baralho Eu pedi para ela colocar a carta Não importa onde, certo? Coloquei a carta aqui Depois eu comecei a conversar com ela Enquanto isso eu estava com a marcação Depois eu simplesmente fiz um pass Ou eu fiz o Harman pass Eu não lembro o que eu fiz E eu controlei a carta para o topo Sem que ela percebesse porque ela estava olhando para mim Então é simplesmente você fazer um controle para o topo do baralho E forçar a carta da mesa Depois que você fez isso Você começa a fazer o discurso Você vai criando ideia Vai falando para ela Vai tentar chegar na carta que ela escolheu Que no caso você já sabe qual é Que foi o oito de paus, certo? Então você vai começar a falar Bom, você falou muito rápido Então a sua carta pode ser de número par também Porque você não deve ter pensado muito para falar A sua carta pode ser vermelha Invente o seu discurso Depois que você inventou o discurso Ela vai ter falado uma carta Além da carta que ela escolheu Você sabe que ela escolheu o oito de paus Mas ela vai ter falado uma carta completamente aleatória Como, sei lá, pode ser uma dama de ouros Certo? Depois que você fala Bom, então você escolheu o oito de paus Ela vai ficar meio, tipo, meio bugada Porque você acertou a carta que ela escolheu Mesmo com ela mentindo Entre várias possibilidades Certo? E na hora você fala Bom, foi o oito mesmo Aí você faz de conta que está procurando o oito Mas na verdade você está procurando a carta que ela falou Que no caso aqui foi a dama de paus Ou a dama de ouros Ah, não lembro Foi uma dama Certo? Então você faz de conta que você está procurando o oito Que foi a carta do force A carta que ela realmente escolheu Mas enquanto isso você está procurando a dama Vamos utilizar essa dama mesmo Aí você faz de conta que está pegando o oito E vai colocar no topo Em cima do oito Que foi a carta que ela escolheu Certo? Depois disso você fala Bom, e você poderia ter escolhido qualquer carta Certo? Mas você escolheu realmente o oito E você faz um double lift Certo? Fazendo o double lift A carta vai estar embaixo Aí você fala Bom, mas sabe o porquê que eu sabia que você não tinha escolhido a dama? Ela vai falar Por quê? Aí você vira o double lift face para baixo Vai pegar a primeira carta que é a dama E você fala Bom, é porque eu sabia que não tinha sido a dama a carta que você tinha escolhido Porque lembra da carta que eu tinha deixado na mesa no Comida Mágica? Ela vai falar Lembro Aí você coloca a carta por baixo E vira Aí vai dar um bug na mente dela Porque ela vai ver que a carta que estava na mesa Era a dama Que foi a carta que ela tinha falado Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje É uma mágica bem legal Dá uma descontraída Faz as pessoas rirem É uma mágica bem divertida Bem interessante Espero que vocês tenham gostado Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima